That's right! Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um vídeo semanal, especial aqui no nosso canal do YouTube. Fábio Figueiredo, Vlad, como a galera me conhece na internet. Vamos comentar a situação e a movimentação dos mercados, Ibovespa, índice, dólar, índice setoriais, mercado lá fora. E dá uma olhadinha em alguns ativos, alguns papéis que fizeram movimentos interessantes ao longo aí desta semana. Esse vídeo tem o propósito de entender os movimentos do mercado, respeitando as premissas da análise técnica, beleza? Gostou desse vídeo? Like, se inscreve no canal, porque conteúdo gratuito aqui tem bastante, beleza? Quero começar falando, inclusive, de um evento gratuito que vai acontecer em breve, que é a Maratona Long & Short, beleza? No dia 5 ou dia 10, já tinha falado semana passada, as inscrições estão abertas, tá? É um evento gratuito, serão três aulas, tá aqui o cronograma, bonitinho, pra você entender e como funciona esse tipo de trade, que tem o intuito de não se expor de maneira direcional ao mercado, de não depender de tendência do mercado também, que não envolve caixa, então é uma operação bem, é um estilo de operar muito, muito interessante, faz todo sentido, você precisa conhecer, tá bom? Link aqui embaixo na descrição do vídeo, começa na semana que vem, tá? Dia 5, se é essa semana que tá começando agora, né? Na próxima semana, dia 5 de maio, tá bom? E pessoal, um bom lembrete, né? Algo que eu raramente falo aqui com vocês, é o caminho do Trader Consistente, tá? Que é o programa de assinatura do Vlad, beleza? Lá, aonde você vai encontrar dezenas de aulas, né? A gente já está com mais de 60 aulas disponíveis aos assinantes, então, além de 60 aulas, quando você se torna assinante do CTC, você tem acesso a três treinamentos, um bastante introdutório, pra quem não entende nada de bolsa, quer entender o beabá, Um treinamento de análise técnica, né? E um treinamento de Day Trade, né? Que é o Day Trader Zen Além disso, grupo fechado dos assinantes, desconto nos treinamentos premium e novas aulas, toda terça-feira tem uma aula nova, certo? CTC, se você quiser conhecer, tá? Aqui embaixo é só entrar no site fabiofigueiredo.com Então, dado o recado aí da Maratona Long & Shorts e o CTC que os amigos aí precisam conhecer, tem muito, muita coisa legal aqui, pessoal. Sério, me dei uma vasculhada aqui no tanto de aula que já foi apresentada e se torne aí um assinante CTC. Maravilha? That's right. Então, vamos começar falando aí do nosso Ibov, Ibovespa, que essa semana fez aquilo que esperávamos tecnicamente, né? O que nós estávamos esperando semana passada, pessoal? Uma correção, né? Então, depois de três semanas de alta, o mercado confirmou o que era o esperado e corrigiu. Esse aqui é o gráfico semanal, o mercado deixou ali um candlezinho de dúvida, né? A tendência ainda é de alta, a média móvel de 20 aponta para cima, as bandas estão bastante estreitas, ou seja, aquele movimento forte e esperado dado por conta do estreitamento de bandas ainda não aconteceu, apesar de o mercado ter subido, né? As bandas ainda não abriram, então toda aquela expectativa ainda permanece. Lembrando, esse rompimento, tá, pessoal? Pode ser para cima ou pode ser para baixo. A banda, ela não te diz o lado que o mercado vai romper, ela diz o seguinte, fica ligado, daqui a pouco eu vou explodir. É isso que ela diz, beleza? Nós estamos indo nos aproximando do final do mês. Abril é um mês que tem expectativa positiva, né? Como a gente já sabe, já tinha falado no começo do mês, no final do mês de março, começo do mês de abril. Abril vai por hora aí trabalhando com 3,34%. Na semana que vem, eu quero trazer com mais detalhes aqui para vocês as estatísticas a respeito do famoso ciclo sazonal Selling May and Go Away, que é um período do ano em que o Ibovespa tende a trazer retornos menores, né? Mas como a gente ainda tem, a gente ainda tem, né, mês de abril rolando, então deixa rolar o resto aí, né? Nós estamos finalizando o melhor ciclo de alta do ano, né? Que é o período que vai de novembro a abril, né? O período que vai de novembro até o abril do próximo ano, obviamente, é o período do ano com a maior expectativa positiva, né? E agora a gente está caindo aqui, ó, o período do ano conhecido como Selling May and Go Away, que vai, obviamente, de maio a outubro. Semana que vem eu vou trazer os gráficos bonitinhos aqui, porque ainda tem mês de abril, né? Eu quero trazer isso aqui bem no comecinho do mês de maio. Lembrando que, né, semana que vem, pessoal, na... Ah, não, eu ia dizer que era feriado. Não é feriado, não. Cai no final de semana, né, o dia primeiro de maio, dia do trabalho. Então, não tem feriado, não. Domingo estou aí, normalmente. Bom, o que nos fez esperar uma correção para essa semana no Ibovespa? Foi o teste aqui da resistência dos 121. Lembram disso? Ai, não acredito que você está falando agora, só porque aconteceu. Volta lá no vídeo da semana passada, a gente colocou que era o mais provável algum tipo de correção após o mercado ter atingido esta região aqui, né? Então, a semana começou aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Ontem o mercado voltou a subir, né? E dentro da tendência de alta. No entanto, no entanto, se a gente for bem detalhista aqui com a simetria, ó, esse movimento aqui parece ter sido esse movimento aqui espelhado no tempo. Se o mercado fizer, de fato, o que a simetria propõe, a gente teria, mais cedo ou mais tarde, alguma correção lá para a casa dos 115 mil pontos, tá? Mas, obviamente, se o mercado romper, segue a tendência de alta. Quem manda, pessoal, é a tendência, tá? Resistência em tendência de alta serve para ser rompida. É óbvio que a gente pode utilizar com o C de análise técnica, simetria, ondas de L, para estimar pontos muito prováveis de reversão, tá? Mas, isso não anula o fato de a tendência ser o fator mais importante dentro de quem usa, né? Conceitos aí de análise técnica. A gente pode projetar esse pivô de alta que o mercado fez lá em março, né? Deu um olezinho aqui, mas acabou fluindo, né? Para a gente ver aonde alvos temos, né? Por Fibo. Então, perceba que o primeiro alvo não foi nem atingido ainda, né? Aqui, ó. Esse aqui é o alvo de 100% desse pivô de alta. Ele só é negado se o mercado perdesse o fundo, né? Então, ele não foi estopado, vamos assim dizer. E o próximo alvo estaria lá em 130 mil pontos. Eu vejo muita gente preocupada, né? Nossa, o Vlad falou que o Ivovesque está numa onda 5. Ah! A princípio, sim, está numa onda 5. Quem vem acompanhando os meus vídeos semanais sabe disso. Só que essa onda 5, pessoal, pode ir até 150 mil pontos. Então, não faz o menor sentido vocês quererem procurar o topo das 5, tá? Essa onda 5 pode ser uma onda estendida. Ixi Maria, pode ir até 200 mil pontos. Então, não fiquem catando isso. O que sabemos é que muito provavelmente estamos com a onda 5 em curso. Já falei vídeo semana passada, não vou ficar falando todo vídeo, é a mesma coisa, senão fica chato, né? Bom, se o Iboves rompeu 121, obviamente o topo histórico lá em 125 é a resistência. Se o Iboves inventar de corrigir, corrigir mais forte, 116, 117 é o suporte. Também podemos conectar essas mínimas aqui, né? E traçar, opa, e traçar uma linha de tendência de alta, né? E para aqueles que não gostam de usar as mínimas, o cara pode traçar usando os fechamentos, né? Aí fica uma linha aqui mais suave, tá? Ó, são duas formas aí de você traçar a linha, né? Beleza? Então coloca ali a tracejada que representa a linha de tendência de alta dos fechamentos, né? E essa outra aqui que conecta as mínimas, tá? Então perceba que quando o tempo aqui vai passando, né? A gente vai entrando aqui entre as duas linhas de tendência. Se o mercado insistir em corrigir e espelhar esse movimento aqui, né? Para cá. Então, aguardemos, aguardemos, aguardemos. Beleza? Então o Ibovespa aí está lido. Vamos falar do dólar. Dólar fazendo um movimento muito importante, né? Depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias de queda consecutiva, a gente teve uma alta do dólar aqui em cima de uma zona de suporte. Mas olha, nada muito relevante, né? Então o dólar aí surpreendeu, no entanto, né? No entanto, dentro de aquela grande congestão que a gente já vem falando aí há bastante tempo, né? Aquela congestão em formato de triângulo simétrico, tá? Então todo tipo de sinal, especialmente de rompimento dentro de triângulo, fiquem atentos, tendem a falhar, né? Ou não produzir grandes movimentações direcionais, né? Ou seja, rompimento aqui para baixo, como está tentando acontecer aqui agora, tem mais propensão à falha, tá? Dentro desse zigue-zaguezinho descendente que o dólar está fazendo aqui dentro desse retângulo, né? Desse triângulo, desculpa. Há a hipótese do dólar estar fazendo um movimento dentro de um canalzinho de baixo, um canalzinho menor, talvez mais útil aí para quem faz day trade, tá? Então por hora segue o baile. O cenário só realmente fica bem baixista para o dólar se perder o suportão lá em 5 mil pontos. Aí, cara, aí realmente a coisa muda um pouco, né? Desse triângulo passa a termos a leitura aqui de um canal de baixa, mas por hora esse aqui é o cenário menos provável, né? Não esquecendo que está cheio de suporte aqui para baixo, o dólar deu uma bela esticada aqui direcional, nada espanta do dólar fazer algo nesse sentido, né? Então é isso, o suporte de curto prazo que você deve monitorar aí ao longo da semana é os 4.460, 4.450, pronto. Está aí dado o suporte do dólar, beleza? Vamos falar agora do juro DI1F25, que semana passada tinha aquela congestão, rompeu para baixo, correto? E vai consolidando aqui a mudança de tendência, né? Consegue ver aqui um zigue-zaguezinho descendente? Tem um pivôzinho de baixa, né? O zigue-zague descendente é um pivôzinho de baixa aí no juro futuro, né? Isso é algo positivo para a bolsa e não atingir o primeiro alvo do pivôzão de alta, né? E olha que interessante para quem gosta de ondas, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5. Onda corretiva. Onda 1, 2, 3, 4, 5. E aí a onda corretiva. Se de fato essa minha contagem aqui estiver correta, E sim, ondas de L a 30, a gente só sabe depois. Depois que já está tudo pronto. Essa é a grande crítica em cima dessa metodologia, né? Se estiver correto, como eu disse, o fundo do onda 4 é o alvo, é o suporte, tá? E o objetivo desse movimento. O que reforça um viés mais autista para a bolsa. Vamos acompanhar se é de fato isso que temos. No semanal, aqui ó, tem bastante espaço que tem a média móvel de 20, né? E curiosamente, olha onde passa a média móvel de 20. Deixa eu ver. Exatamente, ó. No fundo, ali em 6,95, é onde está a média móvel de 20. Com o passar das semanas, né? Ela vai chegar ali naquela região. Então, cenário ainda corretivo para o juro. Vamos falar agora dos índices setoriais. O setor financeiro ainda não rompeu resistência. Segue ali batendo, batendo, batendo. Tanto parte é que fura, né? Índice do setor elétrico tentou romper, não conseguiu. Então aqui a gente pode dar uma atualizada aqui nessa resistência, né? O mercado não conseguiu romper. Porque colocou, superou a máxima ali, mas não rompeu, né? Não houve o rompimento. E mesmo que rompesse, está cheio de resistência logo acima, tá? Tem bastante briga aqui. Logo acima dos 81.400. O Icon, que é o índice do setor de consumo. Esse aqui, após movimentação, fez um bom movimento. Mas, nessa semana, houve uma queda, né? Olha aí, queda de 2% também, depois de 3 semanas de alta, né? O suporte está aqui, no topo anterior. Esse aqui é o gráfico diário. Que setor que está faltando aqui? Está faltando o IMAT, né? Índice de materiais básicos. Esse aqui seguiu aí a sua trajetória, deixou uma barrinha pequenininha. Está tentando corrigir, depois de 69 mil dias de alta aí, né? Então, esse setor aqui foi um dos que mais bombou, de fato, aí, esse ano, né? Sobe nada mais, nada menos que 32%. Aqui dentro tem Vale, tem Gerdau, Vuziminas, mas esse setor é ligado ao minerário de ferro. Se não me engano, tem também Suzano. Não lembro de cabeça o que é que tem dentro desse índice. O Imob, que é o índice do setor imobiliário, está ali, ó, de lado. Não rompeu a resistência, tá? A gente deixa aqui a leitura que, se romper, permanece viva, né? E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, também um movimento mais lateral. Então, essa semana, uma semana aí, no todo, né? Um pouco mais lateral. Commodities. Vamos falar do milho, CCMK21, que segue a sua tendência de alta. Já é a quinta semana de alta consecutiva. Deixou uma barrinha pequena, mas não é uma barra vendedora, né? No gráfico diário, a gente tem, sim, o milho ainda em tendência de alta. Ainda em tendência de alta. Média móvel de 20 subindo. Quem opera pela média móvel de 9 ainda não teve saída, né? O contexto, por hora, ainda é altista. O CCMU, que é um contrato mais afastado, um pouco mais forte, né? Veja que essa semana subiu 3,76 e o contrato K subiu 1,17. Subiu 1,17%. E o U, né? Deixou ali um pendãozinho pequenininho. Perceba que o U já até renovou a máxima, né? Enquanto o contrato K ainda não. Maravilha. Então, aí o movimento do milho. Milho futuro. Assim como o BOE, esse ano, apresentando aí uma movimentação bastante importante. O BOE, pessoal, já saiu na frente, tá? Já rompeu a cerca ali, né? A gente pode tentar conectar os últimos topos. Ver se a gente tem ali um canal. Tá aí o canalzinho. O mercado tá tentando segurar aqui nessa linha de tendência de alta. Mas já perdeu a média móvel de 20. Já não é o mesmo contexto. Já não é o mesmo cenário, tá? Inclusive, já tem gente vendo aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Se o mercado perder a suposta linha de pescoço, o mercado reverte a sua tendência oficialmente. Então, de olho aí no BOE gordo, tá? O movimento de queda mais importante pode ser um sinal vendedor. Por média móvel de 9, venda já está startada. That's right. Next, vamos para o café, né? O café que eu tenho um grande desapreço, né? Não porque eu tenha um trauma financeiro, mas porque é um mercado que mente muito, né? Embora, embora, apesar, rompeu aqui na sexta e foi embora. Na quinta, desculpa, e foi embora na sexta, né? O mercado tá indo em busca lá. Está indo, não. Foi em busca do topo anterior, tá? Vamos tentar manter as coisas mais simples aqui no café. Esse aqui é o contrato de vencimento de setembro. Está indo, é isso de alta. Dentro desse canal mais longo, tem ali resistência em 163 dólares. Fechou? Antes da gente dar uma olhadinha em alguns ativos aqui, eu quero, mais uma vez, lembrar vocês do CTC? Não. Mais uma vez do Long & Short, subliminarmente, assim fiz, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Trading View e a gente vai rapidamente olhar os mercados lá fora e comentar um ativo aí que fez um movimento bem importante essa semana, né? Acho que tem muita gente na expectativa de um movimento corretivo aí nesse mercado que eu vou mostrar pra vocês em seguida. Começando aqui, primeiramente, pelo S&P, tá? A ETF da S&P consolidou a resistência ali na casa dos 417 dólares, mas tendência inequívoca aqui de alta, não tem nem o que falar, né, pessoal? Tá ali tocando essa linha de referência desse alargamento. E é isso, tá? Nenhum sinal de correção mais relevante. O Dow Jones não é diferente, tá bem distante da mesma linha de referência, né? A resistência fica ali no topinho, 342 dólares e cinquenta centos. A Nasdaq, a Nasdaq, a gente pode traçar a mesma linha de referência, quem sabe, talvez? Não é exatamente a mesma, né? Isso aqui tá mais pra um canal de alta, tá mais pra um canal, né? É, vamos deixar assim, tá mais pra um canalzinho de alta, até cunha, mas falta o terceiro toque lá como o S&P já fez, né? Ó lá, o S&P já fez o terceiro toque, o Dow Jones fez um, dois e ainda não fez o terceiro toque, e a Nasdaq, é, embora a Nasdaq fez algo parecido lá entre dezembro e fevereiro desse ano, né? Ou seja, se a Nasdaq tiver na frente, esse movimento aqui estaria pra acontecer agora, no S&P e no Dow Jones, né? Enfim, vamos marcar aqui a resistência da Nasdaq e aguardar o rompimento, caso venha acontecer, que é o mais provável, né? Beleza? Não, vou ler aqui os mercados europeus, vamos passar rapidamente e vamos falar do petróleo. Tá? O petróleo aí, no gráfico diário, eu vou dar uma limpada aqui nesse gráfico do petróleo, meio bagunçado, né? Então tá aí, ó, o gráfico do petróleo, que rompeu uma linha de tendência de baixo e de longo prazo, é ou não é? Ok? Né? Rompeu a sua linha de tendência de baixo e de longo prazo, e no curto prazo, o mercado afunila um formato de triângulo simétrico. É isso. O que mais a gente pode observar rapidamente aqui também, cadê ele? Aqui, ó. That's right, o nosso Bitcoin. Tá? Que finalmente apresentou um movimento de queda aí mais relevante. Tá? Essa semana temos, tivemos uma queda forte, né? Que ainda tá em curso. Né? Isso aqui fecha no domingo, né? E, enfim, marcou um topo aí finalmente no gráfico semanal, né? Então temos uma correção aí, iniciando no Bitcoin. Veja o gráfico mensal, vou até dar uma limpada no gráfico. Tá? O gráfico mensal depois de muitos meses de alta, ó. Outubro, novembro, dezembro, né? Ou seja, seis meses de alta, o Bitcoin vai em abril deixando um sinal de reversão, né? Por sinal de candles, é um sinal de reversão. Se a gente baixa o prazo aqui, pessoal, tá? A gente tem finalmente uma cunha, depois de muitas que falharam, né? Sendo acionada, ok? E o mercado vindo em busca aqui dos suportes. Tem esse suporte aqui nos 43, suporte mais importante lá nos 30 mil dólares, vai? Tá? Então, por hora. Galera que gosta das criptomoedas, marca o vídeo aqui. Tá? Então tá aí o movimento do Bitcoin, tem sim esse suportecinho aqui, né? Que é um suporte intermediário, mas o suporte mais relevante tá lá em 30 mil pontos. O que realmente me chama a atenção no Bitcoin aqui é a possibilidade do mercado ter feito uma onda 5, né? Ter finalizado uma onda 5 de longo prazo. E eu acho que condiz com a euforia atual, né? Existe uma grande euforia aí, especialmente em cima do Bitcoin. Onde é essa última onda aqui? Eu não vou fazer toda a contagem, né? Até porque ele não tá me puxando os dados lá de 2012. Mas, na minha visão, aqui o mercado fez a 4. A gente acompanhou esse triângulo aqui ao longo de bons anos, né? Até o rompimento que veio acontecer ali nos últimos meses do ano passado. E, a princípio, essa aqui parece ter sido uma onda 5, né? Deixa eu ver se eu coloco o gráfico semanal, pra ver se aparece aqui o restante. Olha, não sei porque que não tá aparecendo aqui, tá? Não sei porque que não está aparecendo. Aqui eu só tenho a onda 3, que teria sido essa onda que veio lá de 2015 até 2017. A onda 4 e, supostamente, a onda 5. A gente nunca tem certeza, tá, pessoal? Pra quem trabalha com ondas de hélito, né? Se de fato tá ali a onda 5. A gente olha rapidinho aqui a Ethereum, né? Que é outra criptomoeda que a galera gosta bastante. Aqui ainda não temos esse sinal, ó. Tá? O gráfico semanal tá deixando ali candles de dúvida. Nada além disso, tá? No gráfico diário, a suposta cunha que o Bitcoin rompeu na Ethereum lembra mais um canal, tá? E outra criptomoeda que a galera tem me pedido bastante, especialmente no Instagram, é a tal da Cardano, tá? Eu confesso que eu não conheço exatamente os projetos de cada uma delas, né? Acho que a Cardano, se não me engano, é um projeto de blockchain, sei lá, de blockchain, não lembro exatamente, tá? Então, não me questionem aí, porque eu não domino nada de criptomoedas. Quem for entendido aí, coloca pra nós, resumindo o que é o projeto da Cardano, né? Que é outra criptomoeda que deu uma bela explodida aí nos últimos meses, né? Ok? Então, no gráfico diário, temos uma lateralização em formato de retângulo, tá? E retângulo, ok? Retângulo é uma figura de continuidade. A figura de continuidade, como a última tendência foi de alta, aqui esperaríamos que o mercado rompesse pra cima, tá? Então, acho que das três que a gente correu aí, né? Cardano, Bitcoin e Ethereum, essa aqui é a que mais interessante está a princípio, tá? A gente pode ver a Cardano em relação ao Bitcoin também, né? Ó, aqui em relação ao Bitcoin. Olha como fica bem bonito esse gráfico, né? Dá pra ver aqui a resistência. Ou seja, o cenário aqui é de Cardano se apreciando em relação ao Bitcoin. Essa seria a leitura desse gráfico indexado aqui. Beleza? Vamos falar agora dos metais preciosos, né? Já falamos aí do Bitcoin. Então, aqui a gente tem a prata ainda dentro daquela grande congestão. No curtíssimo prazo, ela fez um pivôzinho de alta aqui dias atrás, né? Mas sentiu aqui um topinho anterior como resistência. Parece querer fazer aqui, ó, né? Um ombro, cabeça e um outro ombro aqui, né? O rompimento desses 26,50 revelará se o que a gente acabou de ler faz sentido ou não. O ouro, esse aqui rompeu o pivô depois de uma queda bem relevante, né? Depois de uma queda bem importante. Desde julho do ano passado até agora, foi marcar o fundo no comecinho de abril. Enfim, cenário bastante autista aqui no ouro, tá? Quem mais que a gente pode colocar? O EWZ, o mercado brasileiro em dólar, tá em tendência de alta, né? O dólar se depreciou. Mesmo a nossa bolsa tendo caído em reais, né? Veja aqui, em dólar, o EWZ subiu, né? Por quê? Porque o dólar caiu mais do que a nossa bolsa, tá certo? Eu tenho outro ETF que é bacana aqui da gente comentar. Que é aqui, ó, dos mercados emergentes, né? Que tá ali, ó, na cara do gol pra romper a resistência em 54,60. Esse aqui é um ETF que tem um monte de coisa dentro, né? Não é só mercado brasileiro. Tem várias empresas grandes de mercados emergentes, como a Índia. Como a empresa peruana tem lá dentro também. Ai, caralho, nem de cabeça agora. Empresa da Rússia, da Indonésia, enfim. Então é um ETF bacana. Procurem informações lá no site, né? ETF.com. Pois procuram lá aqui. Tem tudo, né? No site ETF.com vocês vão encontrar todos os ETFs. E o EEM representa aí os mercados emergentes. Beleza? Ah, quase que eu esqueço, né? Falar do dólar. O dólar em índex, tá? Que, obviamente, apanhou aí mundo afora, né? Deixou até um sinal baixista aqui na quinta e na sexta também. O cenário aqui é de reversão, né? Porque o mercado fez reversão no sentido desse pivô de alta, né? Ou seja, tá totalmente frustrado aqui essa leitura altista que o mercado deixou pra gente. Então aqui melou tudo. O dólar volta a ficar bagunçado, né? Lembrando que esse gráfico aqui do dólar em índex, ele é bem confuso e difícil. Fechou? Então, dito isso, vamos voltar aqui no mercado brasileiro. Vou comentar alguns papéis e alguns movimentos. Tá? Em especial, eu coloco aqui Petrobras. Tá? Petrobras que está com as bandas bem estreitas. Pra quem entende de opções aí, pay attention, né? Fique ligado. Petrobras. Beleza? Tá ali, ó. Tentou romper, não foi. Enfim, é um papel que eu estou monitorando aí. Além de Banco do Brasil, também está com as bandas bem estreitas. Tá? Pra uma compra de volatilidade. VVAR3 é um papel que fez um pivô de alta semanas atrás. Reverteu, né? Do ponto de vista de tendência, reverteu sim. E está agora tentando aí consolidar a, finalmente, né? Reversão dessa tendência que o mercado apanhou tanto aqui. Desde julho do ano passado, né? Não é por nada, pessoal. O papel chegou a cair 50%. É importantíssimo ser dito isso, né? Magazine Luiza caiu 30%, né? Não chegou a cair tanto quanto a VVAR, tá? Mas quem realmente fez movimento importante aí foi, mais uma vez, né? Os Iminas e os papéis aí do setor, como o CSN, GGBR, né? Que subiram e seguem aí bastante, imponentes e sem sinais relevantes de reversão, né? Aqui em GGBR, acabei de... Vamos ver se faz sentido aqui a gente fazer isso. Faz um pouquinho. Tô tentando conectar aqui linhas de referência. Aqui, ó. Topo histórico. Então, Gerdau chegou no seu topo histórico. Esse aqui é o gráfico ajustado, né? Aqui a gente tem o dividendo, né? Então, se o mercado... Ou seja, aqui tá levando em consideração o desconto do dividendo. Se eu tiro esse desconto e deixo o... Ou seja, eu não considero os dividendos, o topo histórico, de fato, de Gerdau foi em 85. Tá? Então, esse aqui é o preço de memória. E aqui, Ctrl J, no Profit, a gente coloca o preço de... É... Descontado por dividendos, né? Aqui o gráfico diário, aquelas linhas de referência que eu coloquei. Essa aqui nem faz muito sentido, né? Essa aqui, acho que até faz algum sentido a gente deixar... É, no diário nem tanto, né? Os Iminas, vamos fazer a mesma coisa? Tem alguma coisa relevante aqui pra gente... Opa, pra gente traçar nela? Será que a gente tem alguma linhazinha de referência aqui? Ó, nada, né? Uf, Maria, nada, ó. Acho que essa aqui até faz algum sentido, nem tanto, né? Veja como ela tá atrasada, né? Em relação a Gerdau, ó. É ou não é? Tá? Seria uma oportunidade de long and short? Vender Gerdau e comprar os Iminas? Seria ou não seria? Bom, aqui os Iminas, a gente teve esse ombro-cabeça-ombro de longo prazo aqui, né? Sendo rompido por um prazo maior, o cenário é bastante interessante, tá? Ó, alvo lá em 150 e 80 e pouco, sou louco, bicho. Tá? Obviamente, o cara não vai sair comprando agora o papel, mas é um papel que, se vier apresentar uma correção mais importante, especialmente no semanal da vida, interessa. Tá bacana, tá bonito. Tá? Então, tá aí os Iminas. E a CSN foi a que já rompeu o Top Store, se eu não me engano. Ali, né? Rompeu lá nos 22, esse aqui é o gráfico ajustado, o gráfico não ajustado, o papel acabou de romper essa semana, né? Olha lá, ó. Mentira, não foi essa semana, não foi semana passada. Tá? Então, cuidado em buscar venda nesse tipo de papel. Mas são ativos que estão bem esticados aí no curto prazo. Tá? Aqui. Vou colocar um semanal. Não, né? Tem nada aí muito forte. Aqui tá querendo ter uma divergência. No afastamento médio, né? Esse aqui é um indicador que leva em consideração a distância da média. Tá? E vale. Vamos dar uma olhadinha na vale. Essa semana teve uma queda. Depois de quatro semanas de alta. A gente já tem sinais de exaustão aqui, né? Divergências, não só no afastamento médio, mas no IFR também. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? E a gente começa a chegar num período do ano aí. Que tende a trazer algum tipo de expectativa corretiva, né? Especialmente para os principais papéis. Papéis que tem mais peso no Ibovespa há bastante tempo, né? Lembrando que ano passado, ó. A gente pega aqui de maio, ó. Maio. Tá aqui, ó. Foi nada demais, né? A vale continuou subindo. Ao contrário de 2019, ó. Ela deu uma lateralizada. Tá? Aqui em 2018, ó. Também, né? Lateralizada a reversão. Enfim, volte os gráficos de vocês aí e observem. Tá joia? Vou comentar mais um papel aqui. Agabor. Agabor foi um papel que rompeu essa semana, mas não andou, né? E voltou aqui para a zona de suporte. Tem um papel que eu acredito que deva produzir um movimento importante, né? Ou de fato dar sequência ao sinal do rompimento de terça. Ou um movimento forte para baixo. Estopando todo mundo que está comprado aqui, inclusive eu. Tá bom? É isso, pessoal. Então, tenham aí uma boa semana. Gostou do vídeo? Dá like. E a gente conversa mais uma vez na semana que vem. Aí eu apresento todos os dados ali em relação ao seu e-mail. E aí vocês vão curtir. Falou? Abraço. Até. Tchau.